Copacabana Palace, o hotel mais luxuoso do Brasil, símbolo de sofisticação e requinte, serviço impecável, excelente gastronomia e luxuosas acomodações. Já imaginou você e um acompanhante ganhando um fim de semana glamouroso aqui? Pois essa experiência inesquecível pode se realizar. Com a campanha Clube Amigo, uma campanha de ativação e filiação de novos clubes desportivos sociais criada pela Fena Clubes para fortalecer ainda mais o segmento clubístico. Para participar da campanha é muito simples, basta convidar outro clube para que este se filie a Fena Clubes. Feito isso, o novo clube entra em contato com a Fena Clubes e se apresenta como novo clube amigo, informando quem o indicou. Um boleto de filiação será emitido e, após o seu pagamento, o novo clube está apto a participar do Congresso Brasileiro de Clubes, o maior evento do segmento clubístico do Brasil. O Congresso é organizado em parceria pela Fena Clubes e CBC. É gratuito para todos os clubes filiados e a inscrição dá direito à participação em todas as palestras e oficinas do evento. Além da hospedagem e alimentação para o presidente do novo clube e um acompanhante durante os três dias de duração. Os benefícios da filiação à Fena Clubes não se restringem à campanha Clube Amigo. Participar do sistema permite que os clubes interessados em receber recursos da Confederação Brasileira de Clubes possam contatar nossa área de consultoria e receber todas as orientações sobre preparo de documentação e estatuto para a formação de atletas olímpicos e paraolímpicos. O Congresso Brasileiro de Clubes promove palestras com profissionais renomados e especializados na realidade clubística, atletas de expressão e reconhecimento internacional, campeões olímpicos e mundiais em suas categorias. Outro ponto forte do Congresso são as atrações musicais, muito prestigiadas no cenário nacional e internacional. Artistas, músicos e bandas que se apresentam em shows memoráveis nos jantares festivos dos eventos. Após participar do Congresso, caso a filiação seja confirmada junto à Fena Clubes, o presidente do novo clube e o representante do clube que o indicou ganham um final de semana no Hotel Copacabana Palace, ambos com o direito acompanhante. Aproveite essa oportunidade para fortalecer ainda mais o segmento clubístico. Feliz-se através da campanha Clube Amigo e desfrute de momentos inesquecíveis reservados para poucos. Campanha Clube Amigo. Uma iniciativa Fena Clubes.